Timer de um minuto Tô colocando aqui um timer de um minuto Pra mim ficar em silêncio Pelo futebol do Flamengo que se foi 4x0 no placar, galera 4x0 poderia ter sido mais Poderia ter sido bem mais que 4x0 Flamengo Ih, surpresa Claro que não Eu devia ter feito o vídeo que eu pensei em fazer e não fiz Porque eu já sabia que isso ia acontecer Eu já sabia que o Flamengo ia ser amassado pelo Bragantino Eu já sabia Eu já sabia Eu já estava esperando o Flamengo ser amassado pelo Bragantino Foram 36 chutes do Bragantino 7 do Flamengo 13 chutes a gol do Bragantino Sendo 4 gols E 0 chutes a gol do Flamengo Sabe o que é um time? Passar Acabou o tempo Sabe o que é um time passar duas horas Jogando e não chutar uma vez no gol? Foi o Flamengo Eu não estou brincando não Foi realmente 0 0 galera 0, 0, 0 Vocês conseguem ver aqui 0, 0, 0 chutes no gol Foi 0 O Flamengo chutou nem uma vez no gol Cara, como pode um negócio desse ter acontecido? Como o futebol do Flamengo foi virar Essa bagunça Como o futebol do Flamengo foi virar Esse lixo Que o Flamengo hoje foi anulado pelo Bragantino O Flamengo foi anulado pelo Bragantino O Bragantino jogou Não tem muito o que falar nesse pós-jogo O Bragantino jogou melhor o primeiro tempo inteirinho Jogou muito melhor O segundo tempo inteirinho também Jogou os dois tempos muito melhor Estava dando até sono de jogar o Flamengo Sendo amassado Já estava pedindo até para o jogo acabar Porque se não Se tivesse mais tempo de jogo O Flamengo tinha tomado uns 10 a 0 do Bragantino Fora as defesas Fora as defesas que o goleiro fez Poderia ter sido Poderia ter sido bem mais Bem mais 4 a 0 ainda O Flamengo ficou barato Ficou barato Se não fosse algumas defesas do Matheus Cunha E ele também deu uma errada em alguns Mas isso não interfere Não impede nas defesas que ele também fez Ele até poderia ter Mas também o time toda hora errando O time toda hora cedendo no ataque O goleiro sozinho vai arrumar o que? Aposto que vai ter gente que vai falar Ah, mas o Matheus Cunha errou Que não sei o que É frangô Talvez apareça alguém dizendo isso Mas e o time? E o restante do time? Não joga? O restante do time não faz nada? É só o Matheus Cunha que tem que jogar? Não é verdade? Deixa eu arrumar isso aqui É só o Matheus Cunha que tem que jogar? O time do Bragantino é um time certinho? É um time certinho Mas é vergonhoso esse futebol que o Flamengo jogou hoje É vergonhoso Não Futebol que o Flamengo jogou? Futebol que o Flamengo jogou? Que futebol que o Flamengo jogou na verdade? Que futebol que o Flamengo jogou? O Flamengo jogou nada Nada O Flamengo foi totalmente 100% anulado pelo Bragantino Anulado O Flamengo não jogou nada Não entrou em campo Seria melhor até se não tivesse entrado em campo Porque perderia de 3x0 o T.W. Teria perdido de 3x0 Não teria passado essa vergonha que passou Pedro hoje não arrumou nada Não jogou nada São Paulo fez a substituição De toda a frente do time Substituiu o Pedro O Everton Cebolinha Rascaeta E Everton Ribeiro Tirou esses 4 jogadores Né? Pra entrar o Pulgar O Ayrton Lucas O Bruno Henrique E o Vitor Vitor Hugo, né? Vitor Hugo Pra entrar o Vitor Hugo No lugar Desse que eu citei Correto? Ainda teve mais Teve mais Teve mais Mas enfim, galera Eu não vou ficar me prolongando aqui muito não Porque essa partida aí é pra esquecer, cara É pra esquecer Quando eu falo Quando tem esses torcedores Que Vem o time jogando razoavelmente Ganhando algumas partidas E acham que está tudo maravilhoso Eis que vem a realidade Batendo a porta E dá esse sacode aí Pra ver se a galera acorda Que o Flamengo não está jogando nada Faz tempo Está dando sorte Sim, está dando sorte Caraca, PBL Mas o time estava Jogando Estava ganhando Isso tudo é sorte, galera E uma hora acaba Porque O time não está jogando nada A verdade é essa O time está Completamente Inconstante Né? Eu vou pegar as últimas partidas Do Flamengo Pra vocês terem Uma noção do que eu estou falando Olha só O time não vem jogando bem Não é de hoje Não é de hoje Que o time não vem jogando bem Essas partidas Que o Flamengo jogou aí Eu não passo de um Cala a boca, né? De um cala a boca Porque O time realmente em si O futebol do time em si Né? Está jogando absolutamente nada Ó, o Flamengo com essa Com esse vexame Que foi hoje Com essa vergonha Irmão 4x0 Para o Bragantino Tá? Eu sei que o Bragantino Contra os times grandes Ele costuma querer jogar Costuma querer Atrapalhar os times grandes Mas 4x0 Irmão Time do Flamengo Completa Parecia um time Amador Contra um time profissional Essa é a verdade Parecia um time Amador Contra um time profissional O Flamengo foi Completamente amassado E perdeu a posição Para o Grêmio Olha só que beleza O Grêmio agora Está em terceiro Flamengo Qual o par Quarto lugar Com 19 pontos O Botafogo Tem 27 pontos O Botafogo Tem 27 pontos O Botafogo É líder do campeonato O Botafogo É líder do campeonato E o Flamengo Em quarto lugar Daqui a pouco Perde o lugar Para o Atlético Mineiro Também perde a posição Para o Atlético Mineiro Sei que o Bragantino É nono Mas o Bragantino Está subindo Na tabela O Bragantino Está subindo Na tabela Enquanto o Flamengo Se continuar Dessa Dessa maneira Vai só descer Na tabela Os outros partidos Do Flamengo A gente Vamos lá Perdemos o jogo De hoje Olha só Os jogos Não vem Não vem agradando A galera Se iludiu Com aqueles 3x0 Contra o Grêmio Ledo engano Ledo engano A gente Tinha ganhado Tinha Ganhado do Fluminense Ganhamos do Vasco Ganhamos do Racing Aí a surpresa Foi contra o Fluminense Né Assim Porque contra o Vasco O Vasco está horrível Já perdeu hoje de novo Está na zona de rebaixamento Racing É um time fraquíssimo Né O Flamengo Tinha que ganhar do Racing E olha que não fez Uma partida Fenomenal não Passou sufoco Contra o Racing Passou sufoco Ganhamos do Grêmio Não sei como isso aconteceu Assim 3x0 Não sei como isso aconteceu E hoje a realidade Bateu a porta 4x0 Contra o Bragantino Que é uma equipe Muito sólida No atual momento Está muito melhor Do que o Flamengo E o próximo jogo Vamos pegar um time Vai ser um Um jogo De desespero Né E a gente vai pegar O Santos Né O Santos Num desespero total Depois a gente joga Contra o Alcas Né Eu nem sei qual é a classificação Do Santos Na tabela Mas deixa eu ver aqui Onde o Santos Está Mas vai ser um jogo De desespero O Flamengo Tentando subir Mais na tabela E o Santos Lá em 13º Não está tão ruim Mas também não está bom Então O Flamengo Tem que se impor Contra o Santos Para mostrar Que está diferente O trabalho do Sampaoli Até agora É um trabalho Melhora um pouquinho Piora Faz alguma coisa E o time Até agora Não mostrou Que veio A verdade é essa O time do Flamengo Até agora Não mostrou Que veio Não tem nada De espetacular Nesse time A não ser o alto salário Que eles recebem Não tem nada De espetacular Nesse time A não ser O custo Dele O custo Benefício Está horrível Está horrível Esse time Está muito fraco Esse time Está vivendo De lorota De garganta Como ele Não jogou hoje Mas o Ídolo Da torcida Do Flamengo O Gabriel Barbosa Sempre Se ele estivesse Em campo hoje Ele teria falado Ah Não sei o que Tinha dado Alguma desculpa Mas como ele Não estava hoje Também não faria Diferença nenhuma Para o torcedor Que acha que ele Pareia diferença Não sei o que Não fareia diferença Nenhuma Ele com certeza Estaria dando Uma desculpa Né Para esse vexame Que foi esse jogo De hoje Que é um jogo Para esquecer Né Para o São Paulo Chegar no Vesteado E conversar Com esses jogadores Porque isso Foi uma vergonha Né Foi uma vergonha Eu vou dormir Né Porque Estou pensando Em Flamengo Cara Brincadeira Que time Sem vergonha Esse time Do Flamengo Não vale Os altos salários Não Não está valendo Não Não estão fazendo Por onde Nem um pouquinho Mas nem um pouquinho E da metade Do salário Que cada um Jogador desse Recebe Rapaz Que eu vou correr Esse campo De Posso até Desmaiar em campo Mas que eu vou correr Para pagar ali O salário Que eu recebo Eu vou Mas esses caras Parece um bando De formiga Em campo Tudo Formiga Bem organizado Na verdade Mas tem umas Formiga Que você bate Sem que cada uma Corre para o lado Está parecendo o Flamengo É um amontoado Em campo É um buraco No meio de campo Cara Não dá nem Para mensurar O que foi Esse jogo Eu não tenho Palavra Para descrever O quão horrível Foi esse jogo O quão horrível Péssimo Horrível Horrível O torcedor Que saiu do Rio Ou de qualquer canto Que foi lá Para Bragança Paulista Ver esse jogo Ele vai voltar Para casa De cabeça quente Porque foi Terrível O jogo Foi horrível E o frio Que devia estar Lá em Bragança Paulista Deve estar Um frio Lá Horrível O cara Saiu De suas casas Foi lá Apoiar o time Horrível O que eu tenho Para dizer Para vocês É isso O jogo do Flamengo Foi um horror Foi diversão Para quem é antes Foi maravilhoso Para quem É Anti-Flamengo Mas para O torcedor do Flamengo É um jogo Para esquecer Foi terrivelmente Horrível Horrível Péssimo Horrível 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 O jogo Foi horrível Foi péssimo Horrível Vou repetir Horrível O jogo Foi ruim Ruim E se Tomara que esse Tenha sido o pior Porque esse foi O pior jogo Do Flamengo Que eu vi no ano E olha que teve Jogo ruim Mas esse foi o pior E espero que não tenha Pior do que esse Porque se tiver Pior do que esse Eu não vou ter Nem palavra Para te escrever O que vai ser Esse jogo Mas enfim Galera Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sino Das notificações 11h48 Agora E eu Tendo que fazer Esse vídeo Desse time Sem vergonha Mas enfim Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sino Das notificações Deixa nos comentários O que você achou Dessa vergonha Galera Galera Enfim Tchau galera Tchau Deixa o like Se inscreve no canal Não deixe de se inscrever No canal E deixar o seu comentário Aí Tá bom E Coloca aí Nos comentários Assim ó Junto com o seu comentário Hashtag PeopleFla Hashtag PeopleFla Pode colocar aí Nos comentários Valeu Até a próxima Galera